Muito boa noite, com você ligado no EISTV em todo o Brasil, tudo bem com você? Aqui quem fala é o locutor esportivo Everaldo Júnior. Neste momento são 10 horas e 15 da noite, horário oficial de Brasília. Tudo bem neste dia, 6 de fevereiro de 2020. Agora estamos com a rodada da Jardim Liga, a Liga Jardim Society. Vamos ter 4 partidas, aliás, 2 partidas, 4 equipes e 2 partidas. Teremos 2 partidas aqui, o primeiro jogo será entre OSV, Futebol e Cerveja e Pelada do Rio. É o primeiro jogo e em sequência teremos o clássico de Jardim Paulista. Jardim Paulista United e Jardim Paulista City. Logo mais, você vê aí a arbitragem. Do lado esquerdo vai jogar a equipe do OSV, que é o OSV Futebol e Cerveja, né? E do lado direito, o PDR. A escalação da equipe do OSV Futebol e Cerveja. A equipe do OSV Futebol e Cerveja, eu tive até uma correção. Agora há pouco que chegou aqui para poder me corrigir, mas vamos lá. O OSV Futebol e Cerveja vem com Mané no gol número 1, Full 3, Nego 7, Paquetá 11, Robozão 14, KK10 e Pequim 9. O banco de reservas vem com Riquinho 13, Vovô 2, que me corrigiram. Já meia dúzia, Jirico 4 e Ítalo 5. A equipe do PDR. Não temos a relação correta, mas dá para dizer que Júnior é o goleiro titular. Temos Diogo 5, Didi 7, Ícaro 10, Gilmar 2, Biel 9, Tiaguinho 11, Marcondes 4, Mãozinha 13, Richard 8 e Picolé, meia dúzia. Agora inverteu de lado, né? Agora mudou de lado. O OSV que joga de cinza, camisa cinza, calção cinza e meios pretos. Já a equipe do PDR, que é a pelada do Rio, joga de camisa, gradiente, preto e azul, calções azuis e meios azuis. Tá aí a arbitragem. Boa sorte a ambos, boa sorte a arbitragem, que faça o grande trabalho nas duas partidas agora. Primeira partida. OSV e PDR. Segundo jogo, Jardim Paulista United e Jardim Paulista City, que já já, que será logo mais. Você vê aí na tela, ó, a conversa. Conversa. Agora sim vai iniciar tudo certo. Vai estar tudo certo, vai rolar a bola aqui no site do Sandro, na academia de futebol, na cidade de Paulista. Está rolando as últimas conversas, os últimos ajustes para o início do jogo, o início da partida que vai começar daqui a pouquinho. Resta bem pouco. Estou verificando somente os ajustes, né? Do lado esquerdo da sua tela é o PDR, que repito, está de camisa, gradiente, preto e azul, calções e meios pretos. Já a equipe do OSV, camisa e calção cinza e meios pretos. Vamos lá. Vai autorizar o árbitro. Relojo acertado, tudo ok, tudo pronto. Bola em jogo. Começa a partir da primeira finalização, o primeiro chute. A bola foi... Na barreira que foi formada ali na linha do churralte. Arremesso manual para a equipe do OSV. Primeiros movimentos. Arremesso manual já cobrado. Bola rolando. Pegada de edificação de jogadores dominando o nego. Entrega da bola com o Pequinho. Marcado. Ainda Pequinho. Foi derrubado. É falta nele. Foi derrubado. Falta marcada. Aponta o árbitro. É a Liga Jardim... É a Liga... É a Liga Jardim Society. Estamos... Na academia de futebol Sandro. No bairro do Nobre, aqui em Paulista. Região Metropolitana do Recife. Autorizado. Bola batida. Bola batida. Defendeu. O Júnior. Escanteio. A primeira finalização. Mas perigosa. Arremesso a cobrança. Bola desviada na defesa lateral para o OSV. Quem vai para a bola é Cacá. Arremesso. Bola tocada. Júnior pega. Quem foi no chute foi o Paquetá, rapaz. Ele que enfiou essa bomba. E o Júnior deu um tapa por cima. Escanteio foi cobrado. Agora a posse é do PDR. Bola rolando. Está valendo. Chegando no corte. O camisa sete negra lateral para a equipe do PDR. Valendo. O Ícaro bateu para o gol. O Pequim foi chegando junto. Bola tocando por baixo. Bola tocada por baixo. Gilmar. Troca passes. Lava o Ícaro. Está aí a fera. Jogando com o Tiaguinho. Toque do Gilmar. A defesa está jogando. Diogo. Faz o lançamento. A bola é em profundidade. Deixou passar. É. Arremesso do goleiro. Tiro de meta favorecendo a equipe do OSV. Bola rolando. O corte feito. A bola foi para fora. Estamos diretamente aqui. No bairro do Nobre. Em Paulista. Na academia de futebol. Sandro. Está 0x0. Liga Jardim Society. Bola do goleiro. Bola já está valendo. Fez o lançamento. O lançamento ainda foi certo. Tentou o domínio. Diogo não deu para dominar direito. Lateral. OSV. Paquetá. Se queixaram de uma reversão. Bola rolando. Domina Gilmar. Entrega a bola para trás com o Diogo. Parou a bola. Tocou. Lançamento. É bom. É bom. Tentou o domínio. Gilmar recebe. Tenta o passe. Icaro chega dominando. Pega a sobra. Tocou o Diogo. Recebendo aqui Gilmar na direita. Ele ajeita. Domina. Gilmar bateu para o gol. Defendeu. Mané. Boa defesa. Escanteio. Vamos lá. Segue no momento. Zero a zero. Cabeçada para o gol. A bola vai pela ali de fundo. Remesa do goleiro. Caiu o Júnior. Caiu o Mané, perdão. Júnior era do outro time. Lançamento foi do Robozão. Pequinho. Pediram mão. Está valendo. E o De Pequinho. Tocou e tocou para ninguém. Cacá lamenta. Nossa. Falta. Vamos lá para a cobrança. Está por ali o Gilmar. É ele que vai para a bola. Foi pela direita aqui o camisa 4. O Marcondes. Diogo também. Marcondes já foi para o meio. Gilmar na bola. Autorizado. Gilmar faz a cobrança. A bola vai por muito. Remesa do goleiro. Se acompanhando as emoções do Fute 7. É a Liga Jardim Society. Obrigado pelo carinho, pela amizade e pela audiência. Paquetá. Jogou para o meio. Para Pequinho. Domina Cacá. Chegando a marcação, Gilmar. Tocou para Pequinho. Chegou na área. Batou colocado. Gol. Gol. Pequinho. Pequinho. Camisa 9. Já abre o marcador aqui em Paulista. E foi um bonito gol. Ele bateu colocado. Chegando na linha da área. Bateu colocado. Sem chance para o goleiro júnior. Já abre o marcador aqui em Paulista. 1x0. 1x0. Está aí Pequinho. Está aí a Félia. Pequinho. Marcado por Marcão. Descruzamento para a área. Não deu. Sobra da defesa. Está aí, Ícaro. Passa em Rio. Passa errado. Bola foi para fora. Lateral para a equipe do OSV. Já rolando. Gilmar tropeçou no aniversário. Bola tocada. Abatida a esteira. Gol. É do OSV. Fazendo o segundo gol aqui no Nobre. Paqueta. Camisa 11. 2x0. Lá vem o OSV chegando. O Kaká intercepta na hora certa. Ícaro. Bola fica com ele. Gilmar. Tentou o passe. A bola desviada. Voltou. Marcação. Dois na marcação. Tem o Gilmar. Tem mais um também. Já está valendo o lepão. Melhor o Kaká. Paqueta parte. Na marcação o Tiaguinho. Kaká. Marcado por três. Escapou dos três. Ainda ele. Consegue fazer o passe. A bola para trás. Domina o goleiro. O Mané. A bola vai na mão do goleiro, Júnior. Está aí o Camisa 10. Ícaro. Ícaro. Bola rolando. Lançamento foi do Diogo. Desvio de cabeça. Gilmar tenta chegar junto. A bola bateu. Bola bateu no ful. Bola bateu no ful. Saiu a lateral. PDR já cobrado. Está aí o Ícaro. Toca a bola. Segue aqui em Paulista. 2x0. OSV. Ih, rapaz. O PEC caiu no chão sozinho. Ícaro. Domina a bola. Jogou para o meio. Toca para trás. Foi do Tiaguinho. Está aí o Ícaro outra vez. Tiaguinho. Agora foi marcado por Paquetá. Troca a parça. Está aí o Ícaro recebendo de novo. Chegando a falta do Robozão. Falta do Robozão em cima do Ícaro. Lançamento do Ícaro. Pediram mão, Jusdeu. Hoje é quinta. Seis de fevereiro de 2020. Agradecemos a amizade e o carinho de todos. Vai ser autorizada a cobrança. Está por ali o Paquetá. Ele é bom daí. Paquetá bateu. Bateu mal. Lançamento. Cabeçada de desvio da defesa. Ícaro. Gilmar. Ganhou do Kaká. Passou. Está do Kaká. Bolas do Gilmar. Tocou com o Diogo. Recebeu. Foi para cima. Bateu cruzado no Marcundes. Foi o Tiaguinho que bateu cruzado. Foi o Tiaguinho que bateu cruzado. E bateu para fora. Bateu para a lateral. Pode pegar com a mão. Paquetá. Faz o lançamento para a Kaká. A bola é boa. Kaká. Evita a saída. Está valendo. Lançamento. Ui. O juiz agora vai apontar o quê? Vai apontar a falta. Deu falta para a equipe do PDR. Já cobrada a falta. Está valendo. Toca a bola da equipe do PDR. Que perde por 2 a 0. O Ícaro. Bola dominada. Lançou. Falta para o PDR outra vez. É um pouco mais perigosa. A falta foi em cima do Didi. Falta em cima do Didi. Bola é do PDR. Eles têm uma chance agora. Uma chance para tentar diminuir o prejuízo que é de 2 gols. E por falar em prejuízo, no pré-olímpico, o Brasil empatou de novo, rapaz. Agora vai ter que ganhar de todo jeito da Argentina para ficar com uma das vagas para Tóquio. Autorizado. Que vai para a bola. Ícaro. Ícaro. Batou para o gol. O Brasil empatou com o Uruguai no pré-olímpico agora há pouco. Está valendo. Pé quinhão. Marcado para o Ícaro e para o Marcondes. Eu aposto o OSV. O remeço vai ser cobrado. É lateral. Aqui pode ser cobrado. Olha o chute. E ele falou. Aqui pode ser cobrado tanto com os pés quanto com as mãos. Bolão, hein? Ui. Solado. Essa foi solada. Falta. Falta marcada para o PDR. Pediu o cartão, Tiaguinho, inclusive. Ele está pedindo o cartão. Você ligado no ex-TV em todo o Brasil. No Everaldo e Zírios dos Santos TV. No canal do YouTube Everaldo e o narrador em todo o Brasil. Agradecemos o carinho e a amizade de audiência. Gilmar é ele na bola. Ele de novo. Gilmar bateu. Gol. É do PDR. Gilmar. Camisa 2 com o desvio da defesa. 2 a 1 para o OSV. Lançamento do Mané. A bola bateu no teto. Sai jogando a equipe do PDR que vai em busca do empate. Bola tocada para trás do Edson. Leve. Saiu. Pícaro. Feito o arremesso. Bola rolando. Nossa. Nossa. Mandou seguir o jogo. Pode pintar a batida. Gilmar faz o corte. Vamos lá. Tentou a batida. Está aí o Ícaro. Toca a bola Gilmar. Gilmar procura. Chama. Não sabe com o que jogar. Toca para trás. Caiu o Marcondes. Gilmar. Jogando com o goleiro Júnior. Toca a bola a equipe do PDR. PDR que está perdendo. Acabou de fazer 2 a 1. Acabou de diminuir o prejuízo Gilmar na cobrança da falta. Lançamento. Pequinho tenta o domínio e não dão certo. Marcondes. Tem o espaço. Tocou bem a bola. Partiu o Tiaguinho. Bateu o rasteiro. Tira a tinta da trave. Passa perto. Essa bola tirou a tinta da trave esquerda do Mané. Emerson do goleiro já feito. Desvio do Ícaro. Júnior. Evita a saída da bola. Toca com o Gilmar. Está valendo. Gilmar levou. Na esquerda. Lançamento. De primeira batida. Mané. Faz a defesa. Numa pegada de primeira do Didi. Gilmar tem espaço. Deixando com o Tiaguinho. Didi chegou junto. Depois voltou para o ataque. Bola dominada. Valendo o jogo. Entregou na esquerda. Ícaro. Tentou o passe para o meio. Não deu certo. Pequim interceptou a bola. Batiu a tira. Passa perto do gol. Tiro de meta. Júnior no arremesso. Valendo. Está aí Diogo. Tocando a bola para trás. Vai se recebendo o Marcondes. Gilmar. Tem a liberdade aqui na direita. Pequim vem chegando. O passe para o Didi. Escapulio. Ele pede desculpa. A verdade é que é tiro de meta para a equipe do OSV. Não. É lateral. É lateral. Bola saiu na lei de lado. Lateral OSV. Já cobrado. E o lançamento é bom. Kaká evitou a saída. Não mais. É o Jardim. Liga a sua site para você. Está aí. Quero dominar a bola. Um partido para o ataque. É bom. Bola empate. Tira o goleiro. O Mané. Tiaguinho não desiste. Opa. O que é isso? E é lateral. O PDR. Cobrança errada. Opa. Opa. Que é isso? É. Falta PDR outra vez. Quem vai para a bola é o Gilmar. Gilmar na bola autorizado. Vai ter uma modificação no OSV. Gilmar. Ele fez gol de falta. Batida para fora. Contra o Alçor. É mesmo feito. Desenvolta o Paquetá. Mandou seguir. Está valendo. Toque do Camisa 19. O 19. Que chegou depois, né? Depois eu pego o nome dele. Outro professor. Falta. Vamos lá. Jogou para o meio. Ajeitou. Tocou para trás. Não deu. Valendo a partida. Chegando o Gilmar no volte. O Paquetá fica com a sobra. Ganha do Tiaguinho. Toca para trás sem olhar. Tocou com o Classe. Passe do Ful. Está valendo o lançamento. É bom para Pequinho. Desfio de cabeça. Ninguém vai chegando. O Júnior. Beleza. Bola tocada. Tabela foi boa. Pequinho. Tocou. Pode pintar a batida. Desviu na trave. Rebote. Tira a defesa. Icaro. Chapelão. Bateu. Está valendo. Pediram mão. Está valendo o Kaká. Fica com a bola. Prefere jogar na defesa. Kaká ficou no bate-rebate. Pediram até mão. Lançamento. A bola sai. Está valendo. Contra a batida. Ligueira de fundo. Remesso do goleiro Mané. O Kaká tenta desviar de cabeça para Pequinho, né? Porque só tinha ele lá na frente. Um pouco mais na frente. O desvio foi muito errado. Lançamento. Pequinho. O Pequinho está disputado. O Pequinho pediu a falta. Segue a partida no momento. 2x1. O OSV. O jogo está disputado. O Ícaro entrega com o Gilmar. Marcondi. Se inverte com o Gilmar outra vez. Ele tenta o passeio. Deu certo. Didi. Bateu para o Goteguinho. Bateu na defesa. A bola não sai. Pequinho. Kaká chega junto também. Meio que se desentenderam. Pequinho e o Kaká. Porque o Kaká chegou logo primeiro. O Pequinho estava na sobra. Valendo. Gilmar Titor. Corta para fora. É lateral. Bola batendo no teto. Bola teto. Bola fora. Remesso do PDR. Bola no teto. Bola fora. Remesso do PDR. Vamos lá. Não houve nada. A falta não houve nada. É o lateral para o OSV. Paquetá. Pequinho. Chega no bote Marcondi. Segue. 2x1. OSV. Placar parcial. Remesso. Tira a defesa. Bola volta. Didi de cabeça para trás. Toque foi bom do Tiaguinho. Gilmar. Ganhou do primeiro. Tocou bem a bola, Tiaguinho. Recebeu, Tiaguinho. Vai para o baixo. É falta. Não. É lateral, Jus. Deu. É lateral. É lateral. Precisa que o Jus também tenha dado falta. Precisa que o Jus também tenha dado falta. Mas não. É lateral. PDR. De todo modo é pós-PDR. Olha aí. O jogo paralisado. O que é isso? Torceda. Torceda. Bola rolando. Pode pintar a batida. Tira a defesa. Ui. Nossa senhora. Falta marcada. Falta do Gilmar. Tá certo. Até eu que falei. Gilmar foi na sola. É, falta. Já cobrada? Não. Vai reiniciar. O jogador ficou na frente. Tá dramático aqui. Tá dramático aqui a partida, hein? Tá dramático o jogo. Vamos lá pra bola. Vai ser autorizado. Valendo. 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 Autoriza o árbitro. Bateu por cima. Pulsou para o gol do Júnior. Valendo. que no ex-TV segue. Dois OSV, um PDR. OSV, futebol e cerveja. E pelada do Rio. Bom domínio do Didi. Mas o Ful chega na frente e se antecipa para dar o chute lá no teto. Didi se antecipou. Dominou bem o Didi. O Ful se antecipa e dá o chute no teto. É lateral. Já cobrado o PDR. Valendo. Bola passou pelo Paquetá. Toque do Diogo. Gilmar. Tenta ajeitar para a batida. Não deu. Ícaro. Bicuda. Lirifoldo. Remesso manual cobrado. Tá valendo. Bola dominada. Diogo ali em cima. Lateral. Favorecendo. Favorecia. É a equipe do PDR. Mas aponta o centro do campo. Final do primeiro tempo. A gente volta já já. Tá dois a um para a equipe do OSV. Futebol e cerveja. Diante da pelada do Rio. Fique ligado. O ex-TV de Olinda para o mundo. Voltamos já. Estamos de volta. A bola rolando o segundo tempo. A sobra do PDR já cobrada a falta. Aliás, a saída da bola, né? Já recomeça o jogo. Tá dois a um. OSV. Bola tocada. Se antecipou a batida. Colocada. GOOOOOOOL. É do OSV. Golaço. Tá aí, ó. Pode ver, meu amor. Marlon, que acabou de entrar nos primeiros movimentos da segunda etapa. Marlon, camisa 18. Não deu chance. Se antecipou em cima do aniversário, bateu o colocado e no canto direito. Sem chance para o Glauber. que agora, no segundo tempo, entrou no lugar do goleiro júnior. Agora, 3 a 1, OSV. Boa, Galo. Boa, Galo. Boa. Um bonito gol. Boa do goleiro Glauber. Tá aí. Remesso manual cobrado. E for com o goleiro. Está jogando a equipe do PDR, ou Pelada do Rio. Pelada do RON e OSV. Um do time é OSV e o outro é Pelada do RON. Vamos lá. Bola tocada. Glauber, está aí jogando a bola com o Marcondes. Está aí, Gilmar. Marcondes recebe. Portanto, é OSV, né? É OSV. Olha o chute por cima. Por cima do gol do Devinho. Bola rolando. Pé aqui e caiu no chão. Nem reclamou. Levantou rapidamente. Mandou seguir. Não houve nada mesmo. Ícaro. Ícaro. Jogou na ponta direita. Marcondes. Diogo. Dilmar recebeu. Chegou na direita. Marcondes atrás. E o passe para ninguém. É lateral para a equipe do OSV. Portanto, é OSV. Vamos lá. OSV, Pelada do RON, né? Vamos lá. Quem vai para a bola é o Camisa 10, o jogador Cacá. O Paquetá está mais longe. Cacá vai se distanciando cada vez mais. Autorizado. É Paquetá na bola. Paquetá bateu na barreira. Bola bate no Gilmar. Voltou para Cacá. Outro chute. Outra vez Gilmar no corte. Lateral, OSV. Bola para a área. Bola passa para o Glauber. Bola passa para o Glauber. Bola rolando. Cacá ganhou de dois. Bateu cruzado. Golaço. Um golaço. Gol. Um golaço do Cacá. Bateu cruzado. E foi no ângulo. Quando todo mundo pensou que essa bola é para fora. Quando todo mundo pensou que a bola é para fora. O chute foi lá. Foi dentro, meu amigo. Fulindo o gol. Remessa é feito. Cacá. Não houve nada. Marlon. Fica com a sobra no campo de defesa. Ainda Marlon. Lançamento. É bom. Pediu a falta do Robozão. Cacá chega junto para dar uma bicuda para fora lateral para a equipe do PDR. Já cobrado. Cobrado por Tabata. Já teve algumas modificações. Entraram jogadores que chegaram. Logo em sequência. Enfim. Bom domínio. Pode cruzar, não deu. Feito o arremesso. Dá uma bicuda para fora. O Ful. O capitão Ful. Segue no momento. 4x1, né? 4x1, Osvé. 4x1, Osvé. Futebol e cerveja. Olha o chute. Defendeu o Devinho. De longe o chute para o gol do Marcondes. Grande defesa. Bola rolando o Tayo Gilmar. Agora aí quero tentar a linha de fundo. Lançamento. Tira a defesa. Tirou. Foi o Marcondes. A bola está rolando. Tiaguinho. Sai tocando. Bola dominada. Icaro pode bater. GOOOOOOOL. É do PDR. Icaro número 10. Diminui. 2x1, portanto. Aliás, 4x2, portanto. Olha a partida para o gol. Defende, Glauber. 2x1 no segundo tempo. Porque a soma é 4x2. 2x1 no primeiro tempo, Osvé. 2x1 no segundo tempo, Osvé. 4x2. Icaro. Tocando a bola para o camisa. Vim para o tabaco. Está valendo. Bola dominada pelo campo, pela defesa. Aí o Gilmar. Bola para trás com o Glauber. Ter tomada. Faz o passe. Está aí, Icaro. Para a Glauber. Vai, vai, vai. Dominada a bola. Foi para o combate. O Didi é lateral para o Osvé. 4x2, Osvé. Futebol e cerveja. Diante do Pelada do Ró. Batida para o gol. Porta a defesa. As cantei, Osvé. Bola para a área. Pode bater. Daí. Tira a defesa. Tirou o tabata. Gilmar. Foi no combate com o Ful. O Ful que dá o chute para a lateral. Lateral, PDR. Glauber. Joga a bola a equipe do PDR. Está aí o Glauber tocando bola. Glauber que tem experiência da seleção brasileira. Ele e o Icaro. Os dois do PDR. Deixou passar e deu certo. Bola tocada. Gilmar ficou atrás da cobertura. Jogou na ponta direita essa jogada da equipe do PDR de novo. Falta mais falar depois. Bora, bola batida para o gol. Gol. Duas, V. Outra vez, Kaká. Camisa de número 10. Agora ele deixa o campo. Cinco para o Os V. Dois para o PDR. Agora. Valendo. Valendo. Galo. Gláuber. Boa. Astro. Foi para fora. O PDR parece que está naquela, né? Valendo. Boa jogada. Tocou. Pode bater e não deu. Chega em cima. Bola dominada e dominou bem. Está valendo Está no momento 5 a 2 Vamos ver Já já tem United contra a City Que é o Jardim Paulista United e o Jardim Paulista City Bola rolando Gilmar Tentou o lançamento para o meio, não deu certo Bola bate nele, está valendo Gilmar deu certo, tocou para trás, o chute E se atrapalha todo o Didi E é lateral Valendo Deu falta Quer dizer, o Jardim não deu nada Mas demorou só um pouquinho, mas deu Retomada Toca a bola Estamos aqui em Paulista Está no momento 5 a 2 Bola lançada E aí saiu Feito o remédio, saiu o Glauber Sai jogando Tem que ter pressa nessa altura Tem que ter pressa Tem que ter pressa Nildo Soldado Nildo Soldado Nildo Soldado Portanto temos o apoio aqui de Nildo Soldado Nildo Soldado Olha aí Portanto o apoio de Nildo Soldado O da quinta já é certo Vamos lá Bola rolando Para o meio Desvio Saiu Está aí o Ícaro recebendo Glauber pediu atrás Ainda Ícaro Tentou jogar na esquerda Foi para a esquerda Foi para cima Ganhou do Adilson Jogou para trás Vamos na batida Não deu Na segunda foi Tira a defesa Escanteio Feito o arremesso E desvira a cabeça Está valendo Bom lance Bom lance Bom lance portanto Bora bola Tocada para o meio Pega o goleiro Tocada para o Didi Didi perdeu Uma bicuda para fora Para ali de foda Está valendo Ícaro Bola para o meio Não deu Foi para a proteção Foi para o combate Empurrou Segue o fluxo Bom lançamento Tocou para trás E o toque errado No Marlon O Brasil ligado no ex-tv Agradecemos o carinho A audiência agora A falta já cobrada Pode partir para o ataque Falta A falta marcada Mandou se afastar A falta para o PDR O PDR O PDR que agora tem Três gols De desvantagem Tem três gols De desvantagem A equipe do PDR Quer diminuir Vamos lá Vamos lá Vai ser autorizado A cobrança Autorizado Quem vai para a bola É o Jumar Bateu Rasteiro Balabá na defesa Voltou Olha o contra-golpe Partiu Robozão Robozão Bateu por cima Toda segunda A partida O Dourado da Noite Temos o F7 SP Em foco aqui No canal de um narrador Toda segunda Fícaro Gilmar Ele teve que evitar A saída logo Rolando com o Marcondes Lançamento Para Didi Tira a defesa Tirou full Didi na bola Rolou Tabata Tabata Perdão Gilmar Bateu Para fora O Gilmar Passou perto O chute foi do capitão O capitão Viu no arremesso Desviu de cabeça Gilmar Tentou chegar junto A bola saiu A lateral Pertenceu A equipe Do Os V Arremesso feita A bola passou Para todo mundo Agora é Arremesso manual Glauber Está aí o Glauber Tocando Gilmar Bola desviada Saiu Estamos com imagens diretas De Paulista Do bairro do Nobre Está 5 a 2 Está 5 a 2 Os V Aqui em Paulista Olha a bobeira Marcada Para o sexto gol Para fora Quase o sexto gol Continua 5 Marcou Bobeira Deu um pano mental No time do PDR E agora falta Ícaro na bola É falta para a equipe do PDR Ícaro Bateu Colocado Bateu Sobre o gol Do Devinho Ícaro Que tem experiência Na seleção brasileira De Futset Ele e o goleiro Glauber Que jogou Na Copa América No ano passado Esputado na cidade do México O Brasil foi campeão Derrotando o México Na prorrogação Os dois Ícaro e Glauber Campeões da América No Futset E o ano passado Olha lá Didinho Toca a bola Gilmar Aqui na nossa frente A retomada Foi no corpo a corpo Deu certo Ganho o robôzão Mas a sobra de bola Da equipe do PDR Dominando o Biel Bola do goleiro Bola do goleiro Devinho Que não teve pressa Mas quem tem pressa É o PDR Que veio junto Na marcação A bola foi saindo É arremesso manual Para a equipe do PDR Vamos lá Passe do Jumar O desvio Saiu A bola saiu De novo Já falta pouco Para o final A bola para trás E chega Tira a defesa Ícaro na cobrança Bola rolando Bola rolando Tá Ícaro Jogou e desviou Olha o contra-golpe Robôzão Faz o lançamento Agora o corte Agora o corte foi pra fora Valendo Tem que recuperar Esse foco aí Lançamento Pode pintar o gol De primeira Pra fora Pra fora Pra fora Do gol Didi Remessor Feito A retomada Toque pra trás A bola bate No pé Do jogador Do PDR Lateral Bate Rebate Valendo Dominando Dominando O Ícaro Assim que encerrar Pessoal Assim que encerrar A gente vai pro intervalo Viu Assim que o juiz Apitar o final do jogo Vamos encerrar Porque logo mais Tem mais uma partida Vamos lá Qual é o professor? Sim Portanto falta mais um Falta um minuto Já vai acabar o jogo Portanto Assim que o juiz Acabar Encerraremos A nossa gravação Mas logo mais Teremos mais uma partida Que será Entre Jardim Paulista City e Jardim Paulista United Logo mais Ícaro Consegue o toque Bola com Glauber Tá aí Glauber Vai levando Sai tocando Ele tem Ele também sabe jogar Na linha Agora os passos foram errados Olha o contra-golpe Fulminante Vai bola batida pro gol Glauber Oi que isso Tá valendo Um lance Um lindo lance Foi um bom lance agora Tocou Recebendo o Ícaro Vai acabar Ícaro domina Puxa pra direita Vai pro meio Toca pra Gilmar Ajeita Ajeita Batida pro gol Desvio na defesa Escanteio Tira a defesa Chute pro gol Outro desvio Vai saindo E acabou Final de jogo 5x2 Os V A gente volta já já Fez TV de Olinda Para o mundo 5x2 Os V Diante do PDR Fique ligado A gente volta já 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 já